Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Pois não, pode entrar? O que é que foi? Calma! Doutor, você precisa me ajudar. Tá tranquilo. Me conta, o que é que tá pegando? Doutor, é o seguinte, eu tenho um Golden Retriever. Você conhece aquele cachorro gigante que solta muito pelo, né? E ele é macho. A minha sogra pegou e ontem deu de presente pra minha mulher uma Golden Retriever fêmea. Agora eu tenho um Golden Retriever e uma Golden Retriever num apartamento pequeno. E eles vão cruzar, vão procriar e vão ter vários filhotinhos de Golden numa casa minúscula, doutor. Eu vou precisar castrar ela. Quem? A sogra? Claro que não, né, doutor? Vou precisar castrar a Golden Fêmea. Ah, ufa. Não, fica tranquilo. Esse processo de castração é mole. A gente vai dar um jeito aqui, a gente castra, a cadelinha nem vai sentir nada, tranquilo. Tá bom, doutor. E quanto é que custa isso? Olha, uma castração da Golden Fêmea tá algo em torno de mil reais. Mil reais, doutor? Você acha que eu tenho mil reais? Claro que eu não tenho mil reais, tem que ser algo mais barato. E a gente pode castrar o macho, sai algo em torno aí de 700. Você só pode estar brincando, né, doutor? Você acha mesmo que eu tenho 700 reais? Você tá maluco? Não tem uma terceira opção? Tive uma ideia. Tive uma ideia que pode funcionar, tá? Você vai chamar cada cachorro seu pelo nome que eu vou te dar aqui e vai dar tudo certo. Você vai chamar os seus cachorros de Renê e de Rodinei e eles nunca mais vão cruzar na vida. E se cruzarem, não vai dar em nada também. E isso vai funcionar? Tá funcionando com o Flamengo. Tchau.